Música Estamos de volta aqui direto da Cidade da Ciência. A Semana Nacional da Ciência e Tecnologia é um espaço para mobilizar a população, principalmente as crianças, adolescentes e jovens. Mas não é só isso não. E para falar um pouco sobre a 19ª Semana Nacional da Ciência e Tecnologia do Maranhão, vamos conversar com Tiago Gomes, que é Coordenador de Inovação dos Centros Educa Mais, e com o Davi Telles, Secretário da Ciência, Tecnologia e Inovação. Secretário, qual é a importância de um evento como esse para o nosso Estado? Primeiro a importância de retomar um evento de popularização da ciência depois de dois anos fazendo de modo virtual. Nós, em 2022, retomamos a Semana de Ciência e Tecnologia de maneira presencial. Havia uma enorme expectativa da comunidade acadêmica do Maranhão para que nós retomemos essa semana um evento tradicional, um evento que já vai fazer quase 20 anos. Então, aqui nesse momento de encerramento, momento sempre de confraternização, de congraçamento, a gente vai ultimando as grandes realizações que nós fizemos ao longo desses quatro dias. Primeiro, uma abertura histórica, com o governador Carlos Brandão presidindo uma cerimônia com diversos atos, com lançamento de diversos editais. Nós, pela primeira vez, lançamos um edital do Cidadão do Mundo para 100 estudantes. O governador Carlos Brandão editou o decreto que instituiu o Parque Tecnológico do Maranhão e, entre outros atos super importantes, aqui nós tivemos 200 atividades, instituições parceiras apresentando as suas atividades em mais de 30 estandes. Tivemos um desafio de racatum super importante baseado nos desafios da cidade do Maranhão, um planetário que sempre faz fila aqui nas nossas Semanas de Ciência e Tecnologia e, o que é mais importante, nós estamos aqui no meio do Centro Histórico, no meio de comunidades e nós recebemos aqui muitas crianças, muitos jovens, oriundos dessas comunidades. Portanto, o objetivo atendido à Semana de Ciência e Tecnologia e Inovação é para chegar a este público, a um público que está para além das bancadas, dos laboratórios, para além dos muros da universidade. São os futuros cientistas do Maranhão. Nós rechaçamos a ideia de uma Ciência e Tecnologia e Inovação elitista, distante das pessoas, distante do povo. É por isso que o povo esteve aqui durante esses quatro dias, onde deveria estar, aqui dentro desses galpões, dentro desses pavilhões, vendo as experiências dos nossos cientistas, dos nossos pesquisadores e os alunos das nossas escolas públicas, dos IEMAS, dos Centros Educa Mais e de muitas outras escolas, apresentando a sua própria ciência, feita também na educação básica. E diante de tamanha qualidade no trabalho, como é que vocês avaliam? Como é que a Secretaria avalia esse trabalho? Uma semana exitosa, porque nós conseguimos fazer tudo dentro do planejado. Aqui foram mais de 150 promotores, toda a equipe da Secretaria se muda para cá. Na verdade, a sede da SECTE fica sendo exercida aqui dentro da Cidade da Ciência. A nossa parte administrativa, nós temos ali os nossos estandes. Aqui nós atendemos telefones, respondemos e-mails. A Secretaria, de fato, mora aqui na Cidade da Ciência durante essa semana de Ciência e Tecnologia, que foi uma semana sem intercorrências, uma semana de alegria, de felicidade, aquilo que nós almejávamos. E o mais importante, nós conseguimos demonstrar que o motor, que a mola propulsora do desenvolvimento desse novo Maranhão é a educação. É por isso que essa semana foi efetivamente uma semana muito exitosa. E agora nós vamos falar aqui com o Tiago. Tiago, qual a importância da difusão, de mostrar mesmo para as pessoas o que estão produzindo dentro dos centros Educa Mais? Isso é um trabalho que a gente já vem desenvolvendo há alguns anos, com os nossos centros Educa Mais, intensificando-nos no período de pandemia. Nós sentimos a necessidade de trazer a ciência a fundo com os nossos estudantes. Tanto é que nós trouxemos para esse momento da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia grandes projetos que foram contemplados, premiados, apreciados em outros eventos, a nível nacional e internacional, também, para estar apresentando para a nossa população. Vou citar um exemplo brilhante dos nossos estudantes, que foi do Centro Educa Mais Margarida Pires Leal. Necessidade e praticidade. Através do óleo de cozinha, dispersado muitas vezes pelo ralo da pia, de forma irregular, converteram, purificaram e utilizaram ele como colorau, tintura para os pincéis que os professores utilizam em sala de aula. Ele, o removível ou o permanente. Fora isso, outros grandes projetos que vieram a ser apresentados. Então, a gente observa que situações que eles passam nas suas escolas, problemas e buscam as soluções para esses problemas. Então, nós tivemos, além desse, nós tivemos outros. Nós tivemos uma grande oficina de braile, trabalhando com acessibilidade, juntamente com o público, não foi restrito a professor ou estudante, mas o público que estava aqui presente também participou e também tiveram um feedback altamente positivo. No instante institucional, nós tivemos também algumas apresentações, sistema de irrigação, baseado nos conteúdos que eles lecionam, que os professores lecionam na sala de aula para os seus estudantes. tiveram uma régua referente à física. Então, a ciência, a inovação, ela tem que ser divulgada. Ela não pode ficar em loco na escola ou qualquer outro ambiente. Tudo isso tem que ser publicizado, seja para uma comunidade acadêmica ou seja para toda a população. E qual é a importância de envolver esses estudantes nessas atividades? Olha, primeiramente, nós temos que incentivar os nossos estudantes. Na verdade, nós temos que desafiá-los. Hoje, o nosso estudante é muito dinâmico, ele é muito rápido, ele não gosta de nada estático. Então, você desafia ele a buscar uma solução. O exemplo que eu citei, outras situações. Reduz os níveis de criminalidade, tanto da escola quanto das arredondezas. Porque os trabalhos realizados, eles não ficam em loco na escola. Eles ficam para toda a comunidade. E toda a comunidade escolar, ela se envolve nesse desenvolver, nesse desenrolar da iniciação científica e dos projetos que são desenvolvidos nessa escola. Eu poderia citar aqui outros inúmeros benefícios que a inovação e a ciência podem trazer para os nossos estudantes. Mas eu acho que esses são os principais. Não se resumiu apenas aos centros educamais. Foi aberto também para outras escolas da rede estadual, que são de tempo parcial. Eles desenvolvem também trabalhos como esse? Desenvolvem. Rede parcial, rede integral, eles são sempre parceiros. O que se desenvolve no integral, se replica no parcial. O que se desenvolve no parcial, se replica no integral. O que a gente busca é o benefício da classe da educação. Em contrapartida, nós temos diversos projetos que desenvolvemos na comunidade através dos estudantes e professores. Nós temos, por exemplo, o Braille, que nós ensinamos para a nossa comunidade lá da região da Mata, que nós temos lá o Centro Educamais Salustiano Trindade, que faz esse trabalho. Como nós também temos escolas que trabalham com Libras, né? Força Aérea, Centro Educamais Força Aérea, que trabalha com Libras, tanto com estudante, como também com a comunidade escolar. Iniciação científica, robótica educacional, implantação de projetos, um pouquinho sobre empreendedorismo. Isso não fica em loco. A gente sempre traz isso também para a nossa comunidade escolar. O nosso modelo pedagógico das escolas integrais, elas facilitam essa comunicação com a nossa comunidade escolar. Porque a gente chama essa comunidade para estar participando dos momentos internos e pedagógicos das escolas. Então, o trabalho não fica em loco. Ele é sempre divulgado. E quem é beneficiado com isso é a nossa comunidade. E agora eu volto aqui com o Davi. Davi, dessa experiência que você falou que foi maravilhosa, o que vocês levam já para o próximo evento, para os 20 anos? Bem, a consequência de fazer uma semana tão exitosa é exatamente o desafio de fazer uma próxima melhor ainda. Aliás, esse é sempre o nosso desafio. Aliás, é o desafio da inovação, se a gente for pensar bem. A inovação quer sempre escalar. A inovação quer sempre melhorar. E a inovação tem um conceito muito importante. A inovação quer sempre atender fielmente a necessidade do seu cliente. E o nosso cliente da administração pública, do sistema de educação, de ciência, tecnologia e inovação é o povo do Maranhão. Então, a essa clientela, o que nós podemos garantir é uma semana de 2023 ainda melhor, ainda mais inclusiva, ainda mais democrática, ainda mais inovadora. E, claro, agora com a consolidação do Parque Tecnológico do Maranhão, trazer a educação básica para perto das empresas que estão aqui na colina do Centro Histórico, fazendo o Parque Tecnológico, das universidades que estão aqui no Centro Histórico, fazendo o Parque Tecnológico, Renato Ascha. O nosso próximo passo é fazer uma próxima semana de Ciência e Tecnologia com essa força da educação básica sendo próxima do nosso Parque Tecnológico. Eu diria que esse talvez seja o nosso grande desafio. Eu gostaria de parabenizar vocês pela excelência no evento, foi muito bacana observar, ver os nossos estudantes participando de toda essa movimentação. Agradeço vocês pela participação aqui no programa Educação e a gente segue dando mais um giro por aí para ver o que tem de novidade. E vamos conhecer um projeto de robótica do Centro Educa Mais Barjonas Lobão, escola que eu já trabalhei e tenho um enorme carinho. Vamos ver o que a galerinha de lá está mandando. Nós somos da escola Barjonas Lobão e a gente vai apresentar o nosso projeto. O nosso projeto tem o intuito da preservação do meio ambiente e a gente criou protótipos dos robôs de materiais reciclados. A gente sabe que o lixo é uma questão ambiental, que pode poluir a água, a terra, o ar. E a preservação do meio ambiente pode começar dos pequenos detalhes, como o lixo reciclável, o material que a gente não utiliza mais. E isso economiza muito e serve muito bem para o meio ambiente. E a gente vai mostrar para vocês como foram feitos esses protótipos dentro de sala de aula, como foi a produção deles e o começar. Um dos que a gente teve a ideia foi um robô desenhista, que a gente usou de canetinha, de plástico e a gente vai mostrar como ele funciona. Basicamente ele vai fazer uma circunferência. Outro protótipo que a gente fez também foi os helicópteros, feito de palito de churrasco e desodorante. Nós fizemos também um carrinho, que ele foi basicamente só de papelão e a tampinha de letra. Olá a todos, eu sou a Milena, trabalho na Memphis. Hoje a gente trouxe aqui para a feira a nossa máquina Fante. A Fante é uma máquina que possibilita que a gente fabrique camisas metálicas como essa num canteiro de obra do cliente. Hoje a gente tem a patente dela nacional e internacional. A gente tem realizado obras no Brasil todo e somos uma empresa genuinamente maranhense que está há mais de 27 anos no mercado, que desenvolveu uma tecnologia que faz uma camisa metálica no canteiro de obra do cliente, no comprimento e no diâmetro que ele precisa. Hoje a gente está trazendo aqui para uma feira onde a gente tem jovens talentos e a gente vai mostrar, está mostrando que inovar na área de engenharia é também possível. Trazendo, por exemplo, a nossa fábrica móveis de tubos helicoidais, onde a gente tem uma patente hoje no Brasil e tem uma patente no mundo. Além de ser uma empresa genuinamente maranhense, que a gente leva o slogan do Maranhão para o mundo e a gente está levando isso através da patente e através da inovação nesse setor. Eu fico muito orgulhosa, eu estudei em escola pública, desde o ensino básico até eu estou fazendo hoje doutorado em engenharia mecânica. Então, é mostrar que é possível, a gente mesmo estudando em escola pública e sendo de uma região onde hoje a gente é marginalizado, mas que a gente pode chegar, a gente pode inovar. Hoje eu estou a responsável pelo setor de inovação da empresa, então a gente pode chegar. Eu também faço parte de um grupo de pesquisa lá de Pernambuco, da UFPE, e é muito legal a gente estar representando o Maranhão em vários setores. O nosso projeto é produção de tinta para quadro branco a partir de óleo de cozinha usado. Nós geralmente desgastamos óleo de cozinha na pia e vai para bueiros, entope e várias outras coisas. E isso é muito prejudicial para a nossa saúde e para o ambiente, é claro. E isso a gente propôs uma ideia, já que o óleo já é usado para fazer sabão, já é uma coisa muito boa, que já não é desgastada tanto assim. Mas a gente teve uma brilhante ideia com pesquisas e coisas a mais, e a gente teve a brilhante ideia de fazer tinta. Devido ao descarte, como o Maranhão já havia citado, o mau descarte do uso de óleo, nós chegamos à conclusão de que poderemos usar, conforme poderemos usar o óleo de cozinha usado, para evitar esse descarte inadequado, que polui muito o nosso meio ambiente. Inicialmente, nós filtramos o óleo, em seguida, nós filtramos ele para retirar toda a impureza sólida do óleo que chega a nós. Em seguida, nós lavamos o óleo para tirar todas as impurezas dele. O certo seria lavar dez vezes, mas devido ao pouco tempo, conseguimos lavar quatro. Aqui nós temos o óleo lavado, já temos, aqui temos quatro lavagens, como pode ver, está bem mais claro do que nessa, que é só filtrada. E, em seguida, nós chegamos à solução, onde usamos álcool e óleo lavado, quatro vezes. Nós usamos pigmento de tinta em pó de cabelo, para a produção da tinta. Usamos essa parte menos densa, mais clara, e adicionamos ao pó. Fomos mexendo até chegar a essa tinta mais líquida. E nós temos a tinta vermelha. E chegamos às cores que vocês querem, é isso? Sim, chegamos às cores. Primeiramente, usamos vermelho, com pigmento de tinta de cabelo em pó vermelho. Chegamos a cor aqui, como pode ver. Tem um bom pigmento e uma boa remoção. Em seguida, nós usamos o azul, nós usamos pigmento em pó comestível preto. Porém, nós chegamos à coloração azul. Nosso projeto tem como objetivo reduzir os impactos do ecossistema e auxiliar os nossos professores na educação também, com a utilização da tinta, a qual nós produzimos. Tecnologia também tem muito a ver com sustentabilidade e com inclusão. Foi exatamente nisso que pensaram os estudantes do IEMA Pleno São Luís Centro, com o projeto Ecoturismo e Inversão Sonora. Nosso trabalho inicial é um projeto acessível para todos. Esse projeto tem como abrangir o mais pessoas possíveis, como pessoas com problemas de visão e, futuramente, pessoas com problemas de audição, botando em termos de Libras. E, além disso, esse projeto trabalha o meio ambiente nas escolas. Então, nós queremos ampliar uma galeria de artes para outras escolas que não possuem o meio ambiente acessível para elas. Então, esse projeto tem as audiodescrições, que são das fotografias que nós fizemos, e é meio que um projeto que nós queremos levar para a futura escola e para a frente. E o objetivo do nosso projeto é a questão da inclusão social, a partir da audiodescrição, em uma exposição fotográfica. Na nossa escola, a gente tem bastante alunos com deficiência auditiva, principalmente, e, tanto que a gente retornando agora com a nossa seletiva, a gente quer dar um up no nosso projeto, além de acolher pessoas com deficiência visual, a gente quer acolher pessoas com deficiência auditiva. Ainda nos caminhos da sustentabilidade, os estudantes do IEMA Pleno Casimiro de Abreu, lá de Tutóia, trouxeram o projeto Reaproveitamento de Lixo Orgânico e Inorgânico para a produção de recursos ludopedagógicos e outras práticas sustentáveis. Nosso projeto é sobre sustentabilidade no meio escolar, sustentabilidade de ensinar, reciclar, para as crianças. O nosso projeto em si, a gente apresentou na nossa escola, a gente fez uma gincana com mais de 100 brinquedos reciclados, com materiais diversos, como papelão, plástico, vidro, metal e entre outros. A proposta principal do nosso projeto é ensinar, desde pequeno, as crianças a terem a consciência da reciclagem, terem a consciência de reaproveitamento de materiais, tanto orgânicos e inorgânicos. Os orgânicos, como a casca da banana, dá para muito para fazer muitas coisas. Os inorgânicos, como o papel plástico da caixinha que você toma do suco, a pessoa que toma, pode muito bem fazer um brinquedo para você brincar. Os pais podem participar muito bem dessas atividades, sabe? Isso a criança, desde pequena, já vai entendendo e vai ter um resultado muito grande no futuro dela. Só projeto bacana, pensando em sustentabilidade e em melhorar a qualidade de vida no nosso planeta. Deise Drod é o nome do projeto apresentado por um grupo de estudantes do Centro Educa Mais, professora Deise Galvão de Souza. A equipe contou para a gente que projeto é esse, como funciona e para que serve. Acompanhe. Olá, meu nome é Felipe Cauê, sou aluno do colégio Deise Galvão de Souza, Centro Educa Mais, Deise Galvão de Souza, e nós somos da equipe Deise Drod. E nós trouxemos aqui um dos nossos programas criados, que é o programa de simulação de calculadora. O que esse programa irá fazer? Esse que eu irei apresentar é um programa que calcula a equação do segundo grau. Além desse, nós fizemos mais outros dois programas, que é o programa de velocidade média e o programa de lei de Colombo e mais outro, na verdade, que é o programa também de Teorema de Pitágoras. Esse programa irá auxiliar os alunos a aprender e auxiliará também quem programou. No caso, nós que programamos, nós fomos auxiliados, nós fomos ajudados a compreender como funciona corretamente cada programa. Porque no tempo da pandemia, houve um déficit de aprendizado na parte dos alunos, por causa da questão das aulas online, que muitos alunos não se interessavam ou não conseguiam compreender de maneira correta o assunto que era dado. Então, nós criamos esses programas como método de auxiliar os alunos a aprender de forma mais rápida, mais prática e de maneira mais intuitiva, além de ficar dentro daquela sala de aula fechada. Então, aqui eu peço que prestem atenção, porque o programa irá demonstrar, ele é autodidata e irá demonstrar como funcionará a equação do segundo grau. Vai dizer, olá, nós fazemos parte da equipe desse droide e estamos aqui para lhe apresentar. Estamos aqui para realizar os cálculos de equação do segundo grau para você. Então, vamos começar. A primeira parte a se fazer é encontrar o valor de delta. Como faremos isso? Ah, lembrei. Iremos utilizar essa fórmula aqui para encontrar o valor de delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Que é essa fórmula aqui que é necessária para nós encontrarmos o x. Então, precisaria que você digite alguns valores. Por favor, digite o valor do coeficiente a. Primeiro, nós podemos colocar alguns valores para o coeficiente a. Coloque 8 aí para mim, William. Ele vai pedir o coeficiente b. Coloque 8 também. E o valor do coeficiente c. Coloque 8 também. Certo, já temos os valores. Agora, irei calcular para você. O que ele disse? Infelizmente, não teremos raízes reais para a sua questão. Por que ele disse isso? Porque na equação do segundo grau, trabalha-se de seguintes formas. O valor de x e de delta, o valor de x, no caso, pode acontecer três coisas com ele. Ou ele pode ser igual a zero, ou ele pode ser negativo, ou ele pode ser positivo. Se ele for positivo, se encontrará números aleatórios para x, 1 e x, 2. Se ele for negativo, não terá como fazer essa questão. Foi justamente o que aconteceu aqui. Encontrou-se o valor negativo para x. Então, não foi possível realizar essa questão, porque não se encontra em números reais. E se fosse igual, daria os valores... Se fosse o número zero, daria valores iguais tanto para x, 1 quanto para x, 2. Então, aqui foi a demonstração de como funciona a equação do segundo grau e um problema que acontece um erro na equação do segundo grau quando o valor de x sai negativo. Olá, eu sou Isabelle, sou aluna do Centro Educamate desde Galvão de Souza. E hoje eu irei mostrar para vocês um projeto que eu desenvolvi junto com a minha escola. E esse projeto, ele consiste na robótica como uma ferramenta educacional no ensino de matemática e física. Através deles, nós desenvolvemos vários programas que irão ajudar muitos dos alunos a melhorarem o seu ensino, o seu aprendizado nas matérias de matemática e física. Eu irei agora mostrar para vocês o Teorema de Pitágoras, que ele é muito usado na matemática e ele serve para calcular os lados do triângulo retângulo. Aqui a gente irá dar um valor para o cateto B e para o cateto C e ele irá calcular a hipotinusa do triângulo retângulo, que é o lado maior. E a forma usada para esse Teorema de Pitágoras é essa B aqui, B² mais C², que é igual a A². Ou seja, exemplificando, esse número aqui, que é o número que nós iremos digitar, elevado ao quadrado, mais esse daqui, que é outro número que nós iremos digitar, elevado ao quadrado, eles irão ser somados e multiplicados e o resultado deles será a raiz quadrada que irá dividir esse número bem. Agora nós podemos colocar qualquer um dos valores. Colocar 6. Pode colocar 6. E agora, com o cateto C, poderemos colocar 8. 8. O valor da hipotinusa foi igual a 10. Vamos a mais um intervalo e daqui a pouco a gente continua o passeio pela Cidade da Ciência. Não sai daí! Música 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 Música